Bom dia, sol. Bom dia, árvores. Bom dia, pássaros. Bom dia, sapos. Bom dia, pernilongos. Bom dia. É péssimo dia, você quer dizer, né? Onde já se viu um lugar que não tem sinal de celular? E o pior é que agora acabou a bateria. Ah, para com isso. O contato com a natureza é tão relaxante. Relaxante? Eu não consegui dormir a noite inteira. Esses pernilongos estão me devorando. Ai, maldita hora que eu fui aceitar esse seu convite pra me enfiar no meio da mata. Que horror! Você tá precisando mesmo relaxar, hein? Como é que alguém pode relaxar num lugar desses? Ah, para com isso. Esse lugar é perfeito pra descansar. Logo a cabo, seu estresse, tudo vai ficar bem. Pode confiar. Se pelo menos esses pernilongos me dessem uma trégua, mas não! O meu sangue é doce e só pode ser... Ah, peguei! Para com isso! Eu vou te ensinar um exercício com a tira e queda. Faz assim com as mãos e fecha os olhos. Tem que fechar os olhos. Ai, tá bom! Aí faz assim. Peguei! Ei! Pegou o quê? Realmente, a natureza te adora. Vai, vai. Mais uma vez. Sem parar. Só parar. Já acabou? Não. Não. Um...